Olá, quero incentivar você e sua família a celebrar, comemorar datas importantes, celebrar conquistas. Vamos fazer isso de pai para pai. Bem, aqui em casa eu nunca deixei datas importantes passarem em branco, sem uma comemoração, no mínimo um presentinho. Em geral nós temos o costume de fazer isso nos aniversários de nascimento, casamento. Aqui em casa é um ótimo pretexto também para reunir a família, reunir as pessoas. Não é necessário grandes comemorações com celebrações caras. Bem, se tiver condições para isso, é melhor ainda. Mas eu estou mais incentivando você para aproveitar esses momentos, para poder reunir toda a sua família. Que momento especial para poder agradecer a Deus por mais um ano de vida, do aniversariante aí, e agradecerem juntos pelos feitos de Deus nesse período. Se for aniversário de casamento, eu recomendo que você não esqueça, por favor. A coisa pode ficar ruim para o seu lado. Bom, a ideia é que juntamente com sua família e amigos tenham momentos especiais para relacionamento. Essa é a palavra. Sempre há motivos para comemorar, inclusive os espirituais. Uma perguntinha, você já comemorou seu aniversário espiritual? É isso mesmo. Quantos anos está celebrando após seu batismo, após sua conversão, por exemplo? Bom, chegando direto ao ponto, eu quero incentivar você a plantar memórias em seus filhos, da importância de, em família, celebrarem o que Deus tem feito na vida de cada um de vocês. Já pensou que especial para os seus filhos valorizarem essa data tão importante? Poderem declarar o lugar de Deus na vida de cada um de vocês, e o quanto valorizam aquilo que Ele tem feito por vocês? Então, celebre, comemore, fotografe e coloque Jesus no centro de suas comemorações. O presente, as comidas, não serão mais importantes da celebração, mas sim seus corações gratos a Deus pelos seus feitos e pelo que Ele tem sido para vocês. Celebre o amor de Cristo no Natal, na Páscoa, nos aniversários e em todas as suas conquistas. Olha, vai valer na memória dos seus filhos e da geração deles. Pratique! É dica de pai para pai.